Seguinte, hoje nós temos que terminar de capturar todos os nossos pokémons de uma vez, beleza? Sim, eu acabei de achar o meu rock aqui, caralho. Eu tenho uma espada. Não, João, não começa, João, não começa. Não, 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 para! Ô, João, eu tô do lado do seu quarto! Eu tô do lado do seu quarto, João! Eu vou tacar fogo! Ô, papa, parou, parou, parou! O quê? Você achou o meu rock? Nossa, vou matar ele. Você vai fazer uma massagem na minha bunda. Que? Você é louco? Eu não. Vou tacar bombinha lá no seu quarto, isso é assim que eu vou fazer. Tô nem aí. Taca, aí se quebrar alguma coisa, já que você é rico agora, você paga. Ah, sou muito rico mesmo! Tô nadando dinheiro. É, tá viajando pra Londrina. Eu tô no quarto da empregada, o cara já vai no quarto aqui mais zica da casa. É que convidado tem prioridade. Eu acho que vocês podiam brigar em outro momento. Tô capturando o Merock. Tô capturando, mas o mais que você não consiga também. Merock é uma bosta. Né? Olha, o maior pai é ele. E daí é o meu Merock. Só aceito. Ele segura um osso na mão. Por isso que ele é mais bosta ainda. Ele não é meu. Ih, quer x1, rapá? Chamou pra treta. Chame de inicial aí. Isso aí, eu vou matar ele, ó, querido. Como é que dá pra matar ele? Ah, ele pegou, ele pegou. Ah, que saco. Não, mas, ó, eu preciso capturar um Gastly. Eu quero capturar um Gastly boladão. Então a gente tem que achar uma floresta boladona. Vamos procurar uma floresta boladona? Não. Por que não? Porque aqui tem comida, aqui tem casa, eu vou ficar aqui. Não, depois a gente volta cá, a gente nem pode ficar aqui ainda. Claro que pode, ó. Eu já roubei até a cama. Não, mas você é diferente. Vamos ter que pegar os seis pokémons logo. Vocês vão vir? Eu vou vir atrás de Grécia sem pokébola, velho. Mas eu tenho pokébola. Cadê vocês? A gente tá aqui, ó, João. A gente tá aqui. Para de ser lento e perdido. Pera, pera, pera. Não, não, não. O que? Eu quero falar uma coisa. O que você quer falar? Pronto. Deixa o João pra trás. Deixa o João. João. Oi. Vambora. Pega essa cama e vambora. Bora. É rapidão, né? Você entra numa floresta meio assombrada, assim, e pronto. Oi. Oi. Sabe o que ele tá pensando? Sua prima aqui, João. Igualzinho. Oi, Skye, sabe o que eu tava pensando? Oi, Skye, sabe o que eu tava pensando? Que o Nikoni combina com qualquer coisa. Como assim? Tipo assim, você pode falar Pokémon, 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 Pokémon. É verdade, porque Nikoni, Koni é vida. Sabia? Ou comi, comi, comi. Comi, comi, comi. O seu já é isso, né? Comi, comi, comi. Mas tudo bem. O meu é Nikoni, Koni! Viu? Eu sei fazer até igualzinho. Não. Não? Alguém quer água fresca? Claro que sei. Eu não quero água, não. Mas, cara, você que é fresco, pega aqui, ó. O quê? Como assim eu sou fresco? Só não. Sou bem macho. Como? O Koni, pô, vou capturar. O quê que você vai capturar? Meu Deus, você também gosta de capturar Pokémon, hein? Ele vai capturar mais um. Mas que doente. Ah, vai! Sabe por que eu quero o Kuboni? Porque o meu Mario Aki veio com a Natura e que diminui o ataque. Ele é forte de ataque, pô. Filha da mãe, ele quer matar o Kuboni. Mas, mas, por quê? Não, ele quer matar eu. Olha, ele não morre. Olha, ele tá bugado. Meu Deus! Eu não vou morrer, pô. Relaxa. Agora ele vai morrer. Nossa, armadilha, cara. Vai, tá ligado? Caraca, que viagem. Olha lá, olha lá, olha lá. Esse cara vai morrer agora. Agora ele vai. Coloca atrás. Eu não tô tomando dano, pô. Não, não, não. Deixa aí, deixa aí. Não, não, não. Deixa aí, deixa aí. Deixa aí, tem que deixar. Ele vai morrer. Cadê o Bruninho? Ele sumiu. Eu estou... Você vai capturar isso aí ou tá difícil? Tá difícil, ele não quer vir. Olha, olha. Tá dando, hein? Tá dando. Oi? Tá. Hehehe. Ah, meu Deus. Eu tinha que matar esse Pokémon. Eu quero ver como é que ele vai estar vivo. Eu também. Ah, mas... Nossa, tem um maior porcão aqui, mano. Você é louco. Tem um Pokémon maior louco aqui. Um porcão lá, mano. Olha, o Sky. Lá na frente, lá. Tem um porcão gigante. Você não abre a presa, cara. Você podia tirar os cacos. Eu não. Você que você ferra aí. Vamos embora, Sky. Vamos embora, deixar ele aqui. Eu vou começar a fazer o seu, João. Vai rolando na cidade também. Você vai ver. Não, ok. Não, o João tem que arrebentar. Não, o seu também senta que você mora, rapaz. Você fica de boa aí. Ô, João. Olha aqui. Tá ligada. O quê? Olha aqui. É a sua tia. Caraca. Eu não sabia que ela era um Pokémon. Ó, louca. Aqui, ó. É uma vaca. Que cara, o Fufo é aquele ali. Pô, o que que lá? Ali em cima. Eu tô vendo. Que trem que ele é? Parece uma tocha. Parece uma tocha. Meu Deus, o tamanho disso. O que é isso? É você. É Sky, ele saiu da minha armadilha. Vem cá. Eu vou te dizer que eu só peguei. Meio coração de dano foi muita coisa. Não foi como planejado. Mas olha aí cá. Olha que trem louco ali na frente. Ô, Bruninho. Agora que eu parei pra pensar. Cara, você não tá numa era medieval não, amigo. Aqui é Pokémon. Porque você tá com esse shield, espada, capacete. O que que tá acontecendo? Te interessa? Ele tá com medo de falar. Mas ele ia falar que tem um João do meu lado. Ele ia falar isso. Ah, ele tá com medo do João. Eu acho que aqui era medieval, mano. Ô, Bruninho, que não é... Como é lá o bagulho seu lá mesmo? Como que é? Tá falando da minha série survival? É, sei lá. Que treco horroroso, velho. Não ponto... Não, não. Pô, eu quero ver se você achar uma outra série que compre armadura de diamante direto de villager, tá ligado? Tá, aí, aí. Eu já não sei nem como faz isso. Mas enfim, aqui é Pokémon, pô. Aqui é Pokémon na veia. Ô, cadê o João? O João sumiu de novo. Não, ô, Sky. O que que tá acontecendo? Por que que tem gelo no deserto? É isso que eu tô tentando entender, pô. Tá, esse deserto aqui não tá normal, mas vambora daqui. Ô, eu quero achar uma floresta, gente. Vamos colaborar comigo. Colabora com eu. Eu tô procurando. Eu não sei onde você tá mais. Ó, enquanto vocês estão enrolando, eu já tenho cinco Pokémon. Não, na verdade, o que aconteceu, né? Pegou o lado errado. Era só nós sair pela ponta e que tinha uma floresta. Mas é besta. Ah. É, ué. Ah, eu tô saindo pegando uns Pokélutes por aqui pra ver se eu consigo catar alguma coisa boa. Uh! Eu tô quase indo capturar meu trapinte, hein? Ah, trapinte e não... É. É. Cara, o Flygon é forte, velho. O Flygon é, pô. Olha, pega a evolução dele ali, então, ó. Depois só precisa de mais uma evolução. Achei o bioma de comida. Como assim, bioma de comida? Onde você tá indo, João? O bioma de mesa. Ué, o que é isso? Ih, que piada, mas é ruim, hein? Meu Deus. Depois vai te arrebentar. Ih! Oh. Olha, um Duggy too shy. Quê? Tô brincando. Ah, tá. Eu já ouvi. Cozinha. Ah, você me enganou. Tô triste. Eu tava muito longe, eu não queria que você ficasse tão distante. Ah, tá. Entendi. Eu me perco fácil. Eu sou tipo o Zoro do One Piece, tá ligado? Não, eu não. Tá, eu não. Tá. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei nada que vocês tão falando, gente. Vocês tão falando grego pra mim. Não, é brasileiro mesmo, João. Não é grego, não. Ô, João, vem aqui na... Não, é que... É que o One Piece é ruim. Ah. Nossa! Agora vai gerar treta. Não é ruim, rapaz. Agora gera treta. Isso vai me gerar muito hate, mas eu não gosto de Dragon Ball, cara. Eu acho muito zoado, porque é exagerado demais. Ah, você é estranho. Você é estranho. Você sai da minha série. Vai embora. Sai. Vai embora daqui. Vai embora daqui! Não quero mais ver, não. Mas é que eu não gosto de Pokémon também. É? Eu tô aqui só pra... Farmar. Descobri, Bruninho! Farmar o quê, pô? Eu gosto de Pokémon, caralho. Mas eu não gosto de fazer farm? Eu gosto de Y inteiro à toa, pô. Greninja é foda. Ah, caralho. O que tem a ver Greninja com Pokémon e Dragon Ball? Cara, você tá falando que eu não gosto de Pokémon. E o Greninja é um Pokémon, caralho. E ele é um Pokémon foda. Ah, entendi. Eu entendi. Greninja do... Não, desfarte. Não, desfarte. Desfarte. Eu tenho certeza de algum Greninja. Não, eu... Eu confundi com o Ninja Gaiden. Nada a ver. Parabéns. Nada a ver, tio. Oi, Sky. Você tem certeza que na floresta, não é no pântano, não? Não, é na floresta, homem. É uma floresta, né? Tem que achar uma floresta que parece ser assombrada. E é por aqui, porque aqui tem trans, ou tem uns trens muito loucos e tal. Mas tem que andar, não. Eu acho que a gente acha. É só nós acharmos uma floresta mal cabulosa. Eu acho que é um avião de floresta, não, hein? Não, vocês não sabem. Eu sinto o cheiro de floresta doida. Tem que confiar em mim. Eu conheço o que eu tô falando. Eu não confio... Eu não confio em um cara que tem menos de 1,63, não, viu? Eu não tenho menos de 1,63. Tem. Tem 1,65. Tem um menos de 1,63. Não, não tem, eu não. Tem, sim. Tem vocês. Tem o cabelo branco. Não. É... Ih, azedo. Ô, Brin, é só seguir reto. Mas também, Brin, você se perde, você não sei o que você faz. Cara, sabe o que aconteceu? Eu tava coladinho, andando de boinha. Aí eu teleportei pra trás. Não teleportei pra nós. Coladinho. Você sai de trás de mim? Aí eu... Eu teleportei por trás do... É, opa. 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 Uuuh. Uma vila, uma louca, tio. Ah, tem uma vila de pokebola. Quê? É aqui mesmo que eu vou roubar. O quê? Tem um negócio de pokebola aqui. Ah, então pegue. Hoje ela tá pegando o meu instinto de passar a mão nos iron. Olha, essa vila aqui nós já foi aqui. A vila do tiozinho. E aí, tiozinho bom? Eu vi do tiozinho bom. Mano, você rouba os iron. Eu não faço isso, não, porque isso é feio. É verdade. Aí ali nós... Não rouba, só muda a decoração, porque tipo, o iron fica feio. Fica melhor com o bloco de madeira. Não, mas o iron é deles ali. Você vai colocar o iron de volta? Não, a planta renasce. Então tipo, eu tô fazendo negócio ecológico. Você não, você tá roubando. Aí, é verdade. Seu ladrão. Você merece a cadeia. Eu vou fazer a cadeia pra você. Eu não quero entender. Passa já. Você tá perdido aí. Cara, eu voltei pra aquela cidade lá que tá cheio de muro. Não, mas cê é doido, mano. Cê é doido. Vai perder nóis, amor. Cê acha nóis, porque nós vai ter que fazer um comportamento aqui pra esperar ficar de noite. Fala as coordenadas aí, por favor. Ainda que nós ficarem no oito aí. Fala as coordenadas aí, por favor. Eu quero o meu gasto logo. Sabia? Gastinho. Eu quero que vocês falem a coordenada. Pra fazer bu. Eu queria almoçar, porque tá quase na hora do almoço. Não, nós já almoçamos, nós já almoçamos. Põe a fritar uns hambúrgueres pra lá. Mas na hora do almoço? Seu horário do almoço é meio dia, porra. Não. Nós janta três horas da manhã, nós almoçamos, ingratados. Nós é diferente aqui. Nós é louco. Eu tô vendo. Caraca, velho. Nós é doidão. Ué, você acha que as coisas aqui é normal? Esse dia eu acordei seis horas da manhã, não tinha nada pra comer. Eu tava comendo arroz e carne. E mortandela. Eu achei que você ia falar outra. É, eu como arroz com mortadela, é bom. É, e depois eu que sou doente de comer... Comer não, tomar Coca-Cola com açúcar. Eu peguei de atrás Coca-Cola com açúcar, o João ficou olhando com uma cara pra mim, tipo... Pô, mas normal. Não, é... Uma coisa que todo mundo deveria experimentar, que é vida. É arroz com Doritos. Ué, é... Que? Não, não. O que eles vêm experimentar, João, é batata frita com sorvete. É verdade. É muito bom, é muito bom. Você vai experimentar pra passar a coordenada pra mim. Com chocolate. Com chocolate. Mano, a melhor coisa que tem. Não, João, vamos fazer um acampamentinho aqui. Vamos esperar ficar a noite. E quando ficar a noite, nós vamos pra capturar o nosso lugar. Meu Deus, chega de brigar. Vocês parecem marido e mulher. Sabe marido e mulher? Você tá brigando? Mano, é. Ah, vocês é? Ele é mulher. Ele é mulher, por isso que ele tem o gorrinho na cabeça. Ah, entendi. Entendi. Mas, ó. É o seguinte. Bruim, você falou que te acharam uma coisa maneira. Cadê? Cadê? Ó, o João já tá indo louco, já. Ô, João. Vai com essa ponta e quebra. Só se for uma baleia pra quebrar isso aqui. Ah, é, né? Ô, Bruno, traz sua prima aí pra lá quebrar essa ponta. Minha prima? Ô, Sky. Ô, Sky. Pô, eu tenho que dizer uma coisa. Eu só tenho prima. Ô, Sky, por que você fica falando mal da família dos outros? Minha mãe não tem nada. Minha mãe... Eu sei. Minha mãe tem culpa pela minha feioura, mas você não precisa culpar ela. A mãe foi só a tia. É que, tipo assim, eu tenho minha tia. Minha tia, todo mundo conhece que minha tia parece um Norlax. Então, eu quero achar se alguém tem também. Ô, Sky. Olha aqui, Sky. O quê? O GASLIN! É meu. É por isso que eu tô falando, cara. É meu. É meu GASLIN. Ô, esse lugar aqui parece ser louco, hein, tio? Eu sei. É maior lugar sombrio, velho. Sim, maior lugar parece ser louco pra caramba. Sabe como eu consigo capturar eles? De primeira? Deu. Quê? É de primeira. Opa! Ih, meu GASLIN bonitinho. Tem mais quatro aqui. Como assim? Não, vamos... Cara, eu acho que eu vou pegar o Ruth, porque ele evolui no nível baixo e dá pra voar nele. Agora vai. Ah, não. O quê? O Ruth, que bonitinho. Mais roi o Dinho. Capulei ele, velho. É muito legal, mano. Se eu precisar pra voar 19, ele evolui e eu já posso voar, tá ligado? É mesmo. Ô, verdade. Eu preciso ir capturar. Ô, tem um lugar mó doido aqui, mano. Que cidade mais louca é essa, tio? Ô, João, cadê você? Ô, João, o que você tá fazendo aí, mano? Sai desse lugar, velho. Ele foi correndo da frente, velho. Ô, cidade mó doida, velho. Hã? Eu tô dormindo. Olha, se ela tá destruída, eu não vejo... Não, João, não dorme. Eu vou indo em seu quarto acordar. Oi? Ai, eu tô com zoio, velho. Se ela tá destruída, eu não vejo que falta farinha. Eu não vejo esses irons aqui. Hã? Não, acho que não tem problema ficar esses irons. Se ela tá tudo destruída mesmo. Pega aí. Gente, gente. Calma. Ó, respira. Fala devagar. Não, é que eu tô me desesperado. Como é que eu quero falar muito rápido? Eu tô falando muito rápido. Entendeu? Devolva minha cama. Não vou. Não vou devolver, não. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Falou. Falou. Herói. Não, tá bom, tá bom. Devolva minha cama. Não, mas não fui eu que peguei. Olha pra trás. Ô, você me julgou, cara. Devolva minha cama. Ô, na moral, João. Você quer dizer isso, não? Ué, então por que você está ocorrendo? É que era pra te enganar mesmo. Viu, então? Você queria morrer. Olha, só pra você capturar mais um pokémon só. Então, a gente vai ficar por aqui? Ah, vamos ficar por aqui, capturar o pokémon. Aí nós voltamos pra outra vila. Ou nós fica aqui. Ô, eu quero capturar um Rute Rute também. O que que o inverso é? Eu quero um. Ô, João, quantos pokémons capturam nesse episódio assim, sabe? Não, o João, ele vai ficar pra trás. Ele vai ficar pra trás, João. Então, eu vou abandonar ele, porque eu vou fazer minha inscrição lá, vamos pro campeonato e você vai ficar pra trás. Eu já tô com três pokémons. Eu fico aqui dormindo, comendo. Não, mas sabe que não é para comer de graça, é dormir de graça. Você só vai poder dormir, não vai poder comer. Tem mais um Guedes alex. Aí, capturei. Uhul. Agora sim. Só pra te deixar, leva 19, porque ele evolui também, bonitão. Você capturou hoje também? Aham. Caraca, esqueci da risada, rapaz. Dá de novo. Você viu? É muito bonito. Ô, velho, eu tenho um gaste, mano. Eu tenho mó gaste, velho. Aqui, ó, mais um. Ó, já tá ficando de dia. Ô, alguém sabe voltar pra aquela vila lá? Não. Não? Tá, né, preciso voltar pra lá pra fazer a inscrição. É. Mas é lá a inscrição? Eu acho que sim, deserto. Deve ser lá. Na verdade, eu não sei. O que que é ela? Ih, o cara fala as coisas que não sabe, sabe? Ferrou.